Galera, tamo indo Depois de ir até a bolsa de maquiagem Não tô nem conseguindo fazer nada Minhas contrações tão bem juntinhas 3 em 3 minutos E a gente demora 50 minutos pra chegar no aeroporto Ou no hospital A gente é desembarque do bebê Ai, não sei nem mais o que eu tô falando Entre as contrações Eu continuo com dor e com a barriga muito dura E eu tava com medo de celular reforço Mas eu pareço mesmo Eu tô encalada de barra E eu falei pro Guilherme e pronto Acabou minha preparação Eu tava preparada até parir O depois eu não me preparei pra nada Socorro Chegamos Tô com 4 centímetros de dilatação Contrações de 3 em 3 minutos Bem fortes que ela viu no monitor Nossa, não sei nem o que falar, gente Tô em dor Tô bem E a pressão é um pouquinho alta Mas porque eu tô em dor E depois ela tirou de novo e tá ok Porque O bebê tá vindo É hoje, mamãe Eu vou ter que ficar aqui um pouquinho Pra aumentar um pouco A dilatação antes de eu subir pra A sala de parto Não é isso? Foi admitida Checaram a dilatação Tô com 4 centímetros E aí eu vou esperar um pouquinho Uma horinha pra ver Como progride E aí a gente vai pra sala de parto Tô com as contrasões bem doloridas Bem ritmadas Bem juntinhas uma da outra E tá vindo uma agora E... Nossa, gente Que emoção Aí a gente vai esperar uma hora Uma horinha pra ver Como é que ela só progredindo Só se minha bolsa estourar no meio do caminho Ou alguma coisa mudar E a gente volta antes disso E agora vem com a tração Então, peraí A gente vem parar em um Tô toda descabelada, gente Pensando no outro Já mandei mensagem pra minha mãe E aí, a Iris ainda tá dormindo Se ela acordou de madrugada Vão chegar a dilatação já, já De novo Mas que pelo menos eu comi Nossa E agora eu tô pronta E tô tendo uma contração Essas contrações são bem fortes aqui Fui admitida Tô com contrações fortes Segundo eles Mas minha dilatação não tá lá ainda Aí eles me deram a opção De fazer como eu fiz outra vez E usar a putocina pra Agilizar o trabalho de parto Eu aceitei Porque as contrações estão fortes E estão ritmadas Só não tá Mudando tanto a dilatação ainda Foi igual com eles Foi igual com eles Igualzinho com eles Enfim, gostei da equipe O médico Muito legal Gostei da equipe Que vai me atender Tô esperançosa Muita azia Muito ansiosa Pra conhecer o baby boy Gente, já tô com acesso Porque como vai fazer a pitocina Precisa de acesso Eu tô com muita contração Muito dolorida Ela falou Nossa, você tá com bastante contração E ela perguntou Se era da área de saúde Não foi, amor? O que? Você sabe bastante Eu falei Eu faço minha TV de casa E gostei muito da enfermeira parteira Pra quem tem uma experiência ruim do passado É muito importante isso Ela vai trazer a bola de yoga Pra eu poder ficar móvel E daí Começar A pitocina Eu não fico presa na cama Nem nada Vamos ver como é que vai ser O bebê parece que tá com uns Três quilos e seiscentos Mas vamos ver, né? O mesmo que falou Tem margem de erro Ansiosa A gente tentou descansar Eu fechei o olho Tipo três minutos Deitada na cama E senti uma contração Muito forte Aí eu levantei Tô aqui assim Me sacudindo Tô com o monitor Porque como eu tô tomando a pitocina Tem que ficar com o monitor E aí você vê as contrações Abaixo do bebê E o meu desespero Não, mas assim Tá suportável ainda Eu sei que vai ficar mais intenso Principalmente tomando Oceocina sintética Oceocina é uma coisa Que o corpo já faz, né? E a pitocina Ela é a forma sintética disso Então eu sei que as contrações Vão ser mais fortes Mas eu tô sentindo Inclusive que dessa vez O Gui acho que vai concordar comigo O meu linha de dor tá mais forte Pra todo Porque eu também tô mais descansada E vamos que vamos Já temos aqui quase Dez horas no hospital Mas a gente já entrou na sala Tem umas quatro horas Mais ou menos Três, quatro horas As contrações começam a ficar interessantes Eu já levantei pra Saco de um pouco Mas a gente deu uma descansada Tanto eu quanto o Gui Agora vamos que vamos Chamei a enfermeira Que eu quero fazer xixi E eu tô presa por causa dos Dos remédios Depois de três horas Elas checaram de novo E eu continuo com a mesma dilatação Parece, gente Parece de novo o parto da íris Nessa questão da dilatação E tudo mais Eu entrei com quatro centímetros Eu continuo com quatro Mas As contrações estão aqui Estão fortes Aí ela aumentou a doze De pitocina E vamos que vamos Agora as coisas começaram a andar Quatro centímetros e meio De dilatação Bosturou E Vamos que vamos, gente Tô deitaginha aqui Tentando relaxar um pouco Mas as contrações Tô ficando mais intensas E ao mesmo tempo Mais juntinho As umas das outras Continuo seguindo Sem a epidural Toda hora eu pergunto Se eu vou querer Se eu não vou querer Mas por enquanto Tá tranquilo Se eu precisar Eu vou tomar Mas Meu plano aí Sim Cara O toque dói mais Do que a contração Ai E papai Como tá Se sentindo? Ansioso E nervoso E com fome A gente tá com fome Eu não tô com tanta fome, não Só tô mais por você, merda Você precisa tá forte É, eu tô forte Não tô forte, não? Tá Tá Aaaaaah 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 Já são 11 e meia da manhã, minha cabeça só tá na íris, não sei o Gui. Totalmente. Eu só tô pensando na íris, sou morrendo de saudade dela. Morrendo de saudade dela. Minha mãe tá com ela, minha mãe e minha sogra, então estamos tranquilos. Tá vindo uma contração agora, eu tomei epidural. Tava muito difícil continuar com as contrações, mas principalmente com os toques. E como a gente teve que induzir o parto, porque eu tava com contração certinha, mas não tava com dilatação, então a gente teve que usar pitocina, tal, tal, tal. Tava mais difícil, de novo, né, de segurar sem. Eu segurei acho que até bastante, porque eu fiquei 15 horas com contração de 3 em 3 minutos. Foi isso, amor? 15 horas? Foi. das 7 e 20 da noite, que foi quando eu comecei as minhas contrações, até 11 e meia, que foi o horário que eu tomei. Então... É isso, gente. É... É difícil sem a epidural. E é como se fosse um beijo de um anjo, depois que você toma. Porque... Eu ainda tô sentindo as contrações, mas não como antes. Agora, eu tô sentindo já coceira nas costas, minha bunda ficou vomigando e quente. Eu fico um pouquinho tonta. Mas... Enfim. Agora eu vou ter força pra aguentar os próximos 5 centímetros, porque eu já tô com 5 centímetros. Já tô em trabalho de parco ativo. O que é ótimo. E descansar um pouquinho agora também. Você tá 15 horas. E comer! Eu tô com fome. Ai, a gente comeu McDonald's de 10 horas da noite só. Ou seja, eu tô quase também 12 horas sem comer. Eu tô com fome. Vai. Em meio às contrações. Agora, quando a anestesia tá... Tá suportável, tem um botão ali que eu posso apertar. A gente pediu de novo. Mesma coisa que pedi no parto da Iris Walk. A contração, eu tô sentindo a pressão. Eu sinto a pressão, assim, da contração. Mas não sinto a dor, digamos assim. Sendo que a contração dela tá ali no máximo, inclusive. É. Não, eu tô sentindo uma pressãozinha forte. Mas eu prefiro sentir do que não sentir nada. Porque na hora de fazer o expulsivo, eu consigo empurrar o bebê quando eu sinto a contração. Ninguém me diz quando eu empurrar o bebê. Mas, enfim, olha. Comendo. O que também... Meio dia. A última vez que a gente comeu foi 10 horas da noite, então... Muito necessário. A gente já falou com a Iris. Tá meio sensível, sentida. Perguntando da gente. Mas tá com as avós, com as duas avós, então... Tá ótimo. E Luninha também tá bem. As avós também tão bem. E agora a gente vai comer e esperar da hora de botar esse bebê pra fora. É. Mãe! Mãe, pôs! Mãe! Mãe, 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 mãe! Cadê? Não, cadê? Você deixa o tempo. Não, cadê? Não, cadê? 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 Ei, eu estou aqui. Consegui não vai parar. Vamos lá, vamos esconder. Certo, estou aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos!!! Entendi. Entendi. Vou pegar a minha mão. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... Se inscreva no canal. E aí... 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 E aí...